Ai, 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 ai Amém, Amém. Amém, Amém. 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 Quando um dia ela teve um vestido E onde ela foi a rainha Tua história de dor e sentida Como os homens que eu sabia E aí Grê-lá-lá-lá-lá-lá-lá... Que o seu rio, se não lhe peita, eu vou cantar a se ensinei, Se não toque uma peleita, mas as caninas não, ela baixou... cantará... Grê-lá-lá-lá-lá... Grê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá... Que o seu rio se não lhe peita, Foi aperto, o santo e resolvi Depois do jogo, foi lá para isso E comprou no cantar, ele foi o meu peito Montará E aí, cantará E aí, cantará E aí, cantará E aí, cantará Música Um porão de um lado, olha a fé nesse ano e saiu Ei, a mulher que eu tanto amo, vai tentar me esperar mais Me leva, me leva pra toda que eu quero voltar Me leva, me leva pra toda que eu quero voltar Me leva, me leva pra toda que eu quero voltar Me leva, me leva pra toda que eu quero voltar Eu sou a lua cheia, casou, a sabade no peito, a vergonha Sabade que o povo me anda lá Eu, para essa Deus que me ganha, me leva pra toda que eu quero voltar Que a capital me anda lá, me leva pra toda que eu quero voltar E é da que eu fico, saudade,... E é da traumatizada que eu quero voltar E é da que eu fico, saudade,... E é da vacina que eu quero voltar E é da que eu fico, saudade,... E a morte a dor é o que eu vou voltar E a morte a dor é a correr te dar E ai, eu vou dar oelo que eu vi Eu tenho que pegar ela e a nossa boca Chega na venda e começa a digar 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 Chama, vem e começa a girar Dona Maria, vem e começa a girar Dona Maria, vem e ela manda votar 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 Amém. 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 Amém.